Foi dada a partida para o primeiro par, o Dom Stil tomou a ponta, cabeça de vantagem para a Zóquindu, que avança por fora, tenta e toma a primeira. Já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, mestre Faísca, lá por fora vai tentando e vai tomando a segunda colocação, selo rucos. A cabeça corre em terceiro, avança por fora, tenta e toma a segunda colocação, mestre Faísca, cabeça sobrou para a segunda, pescoço em terceiro, corre Dom Stil. Assim os governadores vão terminando a reta aposta, vão dar início a variante e na ponta Zóquindu mantém um corpo inteiro de vantagem, mestre Faísca corre em segundo, Dom Stil corre em terceira, cabeça selo rucos, volta a tentar a terceira colocação. Em quinto por dentro vai aparecendo os Pandas de Valé, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Zóquindu virando a frente e mantém na meia o corpo de vantagem para Dom Stil, que avança por fora, vai tentar o primeiro posto lá por dentro do Zóquindu, vai se defendendo, mantém cabeça e pescoço de vantagem com mestre Faísca. Avançando por fora, o mestre Faísca passou para a segunda, investe por fora, vem agora tentar a primeira colocação, mestre Faísca por fora, tem vantagem, cabeça, pescoço de vantagem, Zóquindu e Dom Stil lutam pela segunda colocação. Na ponta é mestre Faísca, tirou agora um corpo inteiro, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, primeiro mestre Faísca, segundo Dom Stil, depois Zóquindu, Onegin e os demais, vamos aguardar para cá.